Olha, durante todos esses meses, final do ano passado, início deste ano, muita gente ficou preocupada com o pagamento do terceirizado. E no estado do Piauí são mais de 2 mil terceirizados. Esses atrasos fizeram com que as pessoas tivessem preocupação. Como pagar as contas, como manter aí a matrícula das crianças, aquela preocupação toda de dona de casa, de dono de casa. Agora, o DETRAN resolveu, os funcionários do DETRAN resolveram chamar a atenção com uma paralisação. E o governo resolveu dar uma resposta. Vamos então falar com o Clebson Lustosa, que traz as informações ao vivo, Clebson. Olá, Joelson. Boa tarde para você e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Não é de hoje que a gente vem acompanhando essa novela dos terceirizados. Alguns funcionários já denunciam um atraso de salário que chega a três meses. Não recebem desde novembro do ano passado. Segundo os terceirizados, isso se repete nos mais de 5 mil terceirizados espalhados por todo o estado do Piauí. No DETRAN, esse número chega a 600 terceirizados. E hoje, esses funcionários do DETRAN realizaram uma paralisação, que aconteceu tanto na capital teresina como nos demais postos do interior. Esses funcionários, esses terceirizados, paralisaram suas atividades e vieram até aqui, no Tribunal Regional do Trabalho, tentar conversar com o desembargador para colocar essa situação que, segundo os terceirizados, está insustentável. Hoje pela manhã, eles conversaram com o desembargador Manuel Edilson Cardoso, uma reunião que durou mais de uma hora e esses terceirizados já saíram aqui do TRT, já era quase meio dia. E nós conversamos com o presidente do sindicato, que falou acerca dessa reunião. Desde novembro, que esses trabalhadores não recebem um salário, décimo terceiro, vale transporte, chique de alimentação, é uma situação que já chegou ao extremo. Não só o pessoal do DETRAN, mas o pessoal da UESP, da Junta Comercial, da CESAP. São trabalhadores, pais e mães de família, que estão agonizando pelo que é de direito, que é o sustento da sua família. Então, o que é que a gente veio aqui no TRT? Tratar com o desembargador para ver qual é a medida que ele pode estar tomando juntamente nessa situação, para que o trabalhador possa sofrer menos do que ele vem sofrendo nos dias de hoje. Ainda, essa semana, até sexta-feira, conversar com a empresa, com a empresa e com o governo, para tentar ver o que eles podem fazer. Se não, aí o TRT diz que vai agir de maneira mais firme, entendeu? Isso mesmo. Segundo o presidente do sindicato, o desembargador Manuel Edilson pediu que a categoria novamente tentasse uma nova negociação com as empresas e com o governo. E aí, diante desse posicionamento, se nada for decidido, que eles retornem aqui para o TRT para que o Tribunal de Justiça possa tomar as medidas. Nossa produção entrou em contato com a Secretaria Estadual de Fazenda e a Cefaz enviou uma nota. Na nota, a Cefaz informa que todos os órgãos do Estado estão revisando seus contratos para se adequar às determinações da resolução que estabelece corte de gastos em todas as áreas do governo. A nota finaliza dizendo que a Cefaz acredita que esse processo deve ser concluído até o final desta semana. Hoje pela manhã também, o secretário estadual da Fazenda, o Ricardo Pontes, ele concedeu uma entrevista na rádio Cidade V, que é 105,3, no programa Acorda Piauí. E dentro dessa entrevista, o secretário também deu uma declaração sobre esse problema do atraso dos terceirizados. Está sendo pago, foi a Secretaria de Fazenda está chamando cada empresa, está negociando, negociando esse parcelamento de forma que a gente possa pagar uma parcela atrasada e uma parcela do mês atual. Esse é o acordo que está sendo feito também para poder não atrasar daqui para frente. Então está sendo feita toda a negociação, está tendo resultados positivos e está bem avançado essas conversas com as empresas. Segundo o presidente do sindicato também, recentemente o governo havia noticiado que estaria pagando ao 13º. Só que segundo o presidente da categoria, nem todos os terceirizados receberam esse 13º, que apenas os terceirizados da UESP, da Universidade Estadual do Piauí, teriam recebido esse valor. Em relação também à rescisão de contrato, os terceirizados dizem que recentemente também algumas empresas chamaram os profissionais, os funcionários, os terceirizados, para uma negociação, porque segundo as empresas, elas não teriam condição de estar pagando esses salários atrasados e que elas fariam uma rescisão de contrato. Caso os terceirizados aceitassem assinar essa rescisão, esse valor seria dividido em 24 parcelas. Joel, só agora a gente aguardar, né, ver se a categoria, o sindicato, junto com esses terceirizados, conseguem ter uma nova negociação, uma nova conversa ainda essa semana com as empresas e com o governo. E diante dessa medida é que o TRT vai se posicionar e tomar as medidas cabíveis. Eu volto com você.